Dê uma olhada neste teclado, porque apenas letras maiúsculas são representadas nas teclas. Nesse fato surge um problema, pois é um desafio e tanto e muitas vezes uma curva de aprendizado engremuzando ferramentas de comunicação digital ao pressionar a tecla que simboliza H maiúsculo, um símbolo completamente diferente aparece na tela, o H minúsculo. John é um inventor da Dinamarca. Foi esse problema que John Christensen percebeu em 2001, quando descobriu que sua filha tinha dificuldades para compreender a linguagem escrita usando seu computador. John, portanto, acrescentou letras minúsculas às letras maiúsculas em seu teclado, para que ambos os símbolos fossem representados nas teclas. A experiência de aprendizagem visualizada e informal que o teclado agora produzia agora deu à filha de John a oportunidade de compreender e aplicar a linguagem escrita muito mais cedo em seu processo de aprendizagem em escrita e leitura. O benefício colateral veio a ser uma motivação crescente para aprendizado e conhecimento na filha de John. Para mais informações, visite LetterKey. Eu lhe ponho as mãos na alfabet-keyboard IDEA.